Fé e força de vontade é o que move os mais de 20 homens que são atendidos pelo projeto Salvando Vidas. Essas pessoas estão sendo atendidas por esse projeto social e são movidas pela força de vontade da recuperação do uso do álcool e drogas. E a comunidade Monte Maruiá foi idealizada neste intuito de ajudar essas pessoas. Nós estávamos lá na igreja no dezembro do ano passado e aí chegaram quatro jovens que já frequentavam a igreja e que tiveram uma recaída e aí eles pediram ajuda para a gente. Aí eles ficaram internados lá na igreja e aí a quantidade foi só aumentando. O espaço já estava pequeno demais para a quantidade de pessoas e aqui eles ficam mais à vontade, estão mais em contato com a natureza. Tem o trabalho que eles já começaram a fazer, da horta, eles mesmo construíram a casa. Então assim, sempre tem as atividades paralelas que eles estão fazendo, além do trabalho espiritual. Esse projeto social começou suas atividades há sete meses e tem uma de suas localidades funcionando na comunidade Portinho, onde é nesta casa humilde e com estrutura inacabada que abrigue e proporciona um local de recuperação para aqueles que procuraram por ajuda. Nós estamos com a iniciativa de poder edificar uma casa terapêutica, onde possa abrigar pessoas que possam ser tratadas tanto do alcoolismo quanto de outras drogas, lícitas e ilícitas. Então a gente precisa fazer, a gente precisa ter essa casa de acolhimento que seja uma casa digna, possa receber estes jovens, possa receber homens. E com pouco tempo e com recursos limitados, o projeto já começou a colher seus primeiros frutos. É o caso do Ivanilso Araújo, que carrega o posto de obreiro do local. Ele já foi dependente químico e hoje ajuda a recuperar quem necessita de auxílio. Eu não tinha condição de andar naquela vida, porque eu perdi o amor da minha família, perdi os meus filhos, minha esposa, só naquela vida da droga. Depois que eu fui para uma casa de recuperação, que eu conheci Deus foi pela dor, não foi por amor. Depois que eu conclui meu tratamento, eu sei como é bom a gente resgatar aquelas pessoas que estão na escuridão. A comida e a produção da horta fica na responsabilidade dos próprios moradores da comunidade, que juntos executam todas as atividades do local. Quando é oito horas, divide a rotina, cada um vai buscar água, pagar as plantas, um serviçozinho básico, sabe? Até dez horas, dez horas eles param, tomam um banho, aí quando é onze horas nós começamos a dar a palavra de Deus. Aí doze horas eles almoçam e vão descansar. Quando é duas horas, se levantam para fazer a rotina de novo. E como a comunidade possui gastos altos, as campanhas realizadas pela Igreja Missionária Deus da Renovação são constantes, como é o caso da campanha Unidos por Vidas, que será realizada no dia 3 de dezembro. A gente vai fazer um evento lá na quadra do Raquel Magalhães, que é Unidos por Vidas, onde a gente está cobrando uma taxa de dois reais, mais um quilo de alimento, para a gente poder dar uma melhorada aqui também, né? E os alimentos para serem utilizados aqui, porque na realidade a despesa é bem alta, né? Com eles assim, e aí a gente se organizou para fazer esse evento, para conseguir esse dinheiro junto com os alimentos.